É né, era uma vez o egoísmo, exatamente, que bacana, parabéns família, parabéns mesmo hein, uma bela iniciativa, não é bom terminar o jornal com um sorriso? Oh, coisa boa, dá uma esperança né, é o que a gente tenta, o Arão fica por aqui gente, pra você rever todas as nossas reportagens, vai lá no Globoplay porque amanhã te... Sexta às quatro da manhã pra vocês, aqui, até amanhã, tchau, tenha um dia iluminado Bom dia Amazônia, já tô por aqui, bom dia pra todo mundo, pra você que tá acordando agora, pra você que ainda nem dormiu, hoje é dia 28 de maio, quinta-feira, dia que você também conhece como pré-sexta né, tá todo mundo na expectativa aí pro fim de semana, você tá, tem o estado da Mapa aí que tá terminando o lockdown, o estado do Amazonas vai reabrir o comércio de forma gradativa na próxima semana, então tá todo mundo na expectativa aí, bom dia pra você viu, seja bem-vindo, você tava acompanhando aí o Faraon, fica aqui comigo, então me faz companhia ao longo dessa manhã, dessa quinta-feira, a gente também vai falar sobre os cuidados que as grávidas devem ter pra se proteger contra o coronavírus, você tá grávida? Então fica ligado aqui no Bom Dia Amazônia que tem dica pra você, pra aquelas que tem diagnóstico positivo da doença, você vai ver quais as medidas devem ser adotadas e a Amazônia desta quinta-feira, até só começando.